Oi, oi pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você não me conhece, meu nome é Larissa. E no vídeo de hoje eu trouxe várias dicas pra você ter o seu caderno mais bonito e organizado. Então se você tá precisando ter mais organização na hora de estudar, assiste esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Lembrando, pessoal, que eu sou o Studygram, então basicamente eu recebo muitos materiais escolares, caderno, canetinha. E queria deixar de recado aqui pra vocês que vocês não precisam ter os melhores materiais pra ter mais foco, concentração e organização nos estudos. Com os materiais que você tem em casa e seguindo as dicas desse vídeo, você vai ter aí anotações mais organizadas e mais bonitas. Então bora lá pras dicas! Bom, pessoal, todos os cadernos que eu utilizo, tanto pro trabalho como da faculdade, são do Caderno Inteligente. Essa é a capa Maldives, uma parceria do Caderno Inteligente com a Luara. Essa é a capa Mapa Mundo de Rosa, uma parceria do Caderno Inteligente com a GoCase. E essa é a capa Candy Splash super colorida do jeitinho que eu amo. O Caderno Inteligente, ele é super versátil com o sistema de reposicionamento em disco, ou seja, você consegue personalizar ele do seu jeitinho, trocando os discos, o elástico, acrescentando acessórios. Por dentro tem essa pasta plástica pra você guardar documentos importantes, tem folhas adesivas. Aqui é uma instrução do Caderno Inteligente, como que você pode reposicionar a folha, imprimir também os seus resumos digitais. Atrás vem mostrando todas as opções de refis e acessórios que você pode acrescentar no seu Caderno Inteligente. Tem uma folha pra você colocar os seus dados pessoais e suas redes sociais também. Uma folha com um calendário. Vem quatro divisórios, duas transparentes e duas pretas. Vem refio pautado e refio totalmente branco pra você imprimir seus resumos digitais, desenhos, resumos, enfim, o que você preferir. Na parte de trás vem uma proteção pra não marcar essa parte do elástico nas folhas do caderno. Vem também uma opção pra você colocar a sua caneta favorita e transportar o seu caderno pra escola, faculdade, trabalho. E lembrando, pessoal, que vocês conseguem 10% de desconto com o meu cupom ARISA10 no site do CI. A primeira dica, pessoal, é faça o título bem destacado e diferente do corpo do texto. Isso vai facilitar muito e economizar o seu tempo na hora de buscar uma anotação de determinado conteúdo. Você não precisa fazer um título mega elaborado, mas é preciso que ele se destaque na sua anotação. Bom, pessoal, como eu sei que muitos de vocês vão perguntar, eu vou mostrar todos os materiais que eu utilizo pra fazer os meus títulos. Começando com essa brush pen, que tem 12 cores, cores super lindas. E o legal dela é que ela tem uma pontinha brush e uma pontinha fineliner 0.4. Ou seja, você consegue usar ela tanto pra título como pro corpo do texto. Outra que eu gosto bastante é a CIS Dual Brush e ela também tem uma pontinha brush e uma pontinha mais fina. E falando em caneta de ponta fina, uma que eu tô gostando bastante é a Fine Pen Pop da Faber-Castell. Ela tem várias opções de cores, cores, assim, super lindas, diferentonas. E também na Faber-Castell, eu tô gostando bastante da Fine Pen Colors. Essa aí é o kit tropical. Vem com cores, também, super lindas e diferentes. E de marca-texto, gente, os meus queridinhos são da Stabilo. Tanto o Boyz como esse mais fininho, que é o Singe Cool. E também tem esse marca-texto da CIS, que ele tem uma pontinha de marca-texto e uma pontinha apagável. Ou seja, dá pra fazer vários títulos legais. E falando de caneta, assim, pro corpo do texto, pra também me ajudar no título, eu gosto muito da Pilot G2, da Pentel Macuro. Essa daí é 0.5. E também da Pentel Kleena. Muito boa. E eu tenho essas três opções de cores. E eu gosto também de utilizar uma caneta branca pra fazer alguns detalhes no título preto. Bom, como eu comentei com vocês, é muito importante que o título esteja em destaque. Então eu trouxe algumas ideias. A primeira ideia foi utilizando a Brush Pen e também a Pilot G2. E aí eu fiz um sombreado com o marca-texto da Stabilo e ficou assim. Eu gosto muito de utilizar essa ideia pros meus títulos. Acho que fica bem minimalista, bem clean. E também trouxe aqui alguma ideia pra pessoa que não tem Brush. Ou seja, utilizando apenas uma caneta preta, você pode fazer aí um fake lettering, que a gente chama. Você vai escrever a sua letra cursiva normal, fazer um sombreado na parte que desce da letra e você também pode acrescentar uma cor com o marca-texto. Fica lindo. A terceira ideia eu uso muito nos meus resumos. É só você escrever o seu título com o marca-texto e passar por cima uma caneta preta, fica lindo. E pra ser justa, trouxe aqui algumas ideias de títulos bem coloridas pra você que ama deixar suas anotações assim com várias cores. A primeira ideia, você vai intercalar os marca-textos assim como eu estou mostrando no vídeo e escrever normal o seu título com uma caneta preta. A segunda ideia de título bem colorido, você vai escrever o seu título com os marca-textos com uma letra mais arredondada. Você pode intercalar as cores, vai contornar com uma caneta preta, fazer um sombreado e também você pode acrescentar alguns detalhes que eu acho que faz toda a diferença. E a terceira ideia, você vai fazer ondinhas com o marca-texto, você também pode intercalar as cores, vai escrever o seu título acompanhando o formato da onda e pode acrescentar alguns detalhes também que ficam charme. Bom pessoal, assim como o título, o subtítulo ele também é muito importante e precisa ser destacado. Bom pessoal, essas são as ideias de subtítulo que eu mais uso nas minhas anotações. A primeira é só puxando uma setinha escrevendo o subtítulo ali da anotação. A segunda é o mesmo esquema, só que eu passo o marca-texto. Às vezes eu também gosto de utilizar a brush pen para destacar mais um subtítulo, caso ele for muito importante. E aí você também pode utilizar a mesma ideia com a brush pen, só que passando o marca-texto fica um charme também muito lindo. Uma outra ideia super diferente e que vai dar mais organização nas suas anotações é você escrever o título e em volta você fazer umas caixinhas. Assim como eu estou mostrando no vídeo, com certeza fica um charme também. Muitos de vocês me perguntam como ter uma caligrafia mais bonita, uma letra mais bonita. E a minha primeira dica é para você tentar escrever cada letra do mesmo tamanho. Tenta também alinhar a sua escrita com as linhas do caderno. Deixa sempre as frases alinhadas com a margem da folha. Cuidado com o espaçamento entre as palavras para não ficar um espaço muito grande ou muito pequeno. Não aplique força demais na caneta e na folha. Tenha sempre um apoio ali para ficar mais fácil de você escrever. E mantenha calma e treine bastante que isso vai te ajudar. Se você gosta da minha letra, deixei o meu alfabeto. É só tirar um print e se inspirar nas suas anotações. A nossa próxima dica é fazer o uso do color code, que é uma técnica bastante utilizada por estudantes, concurseiros, vestibulandos e studgrams, que é basicamente você definir uma matéria para cada cor de marca-texto. É uma técnica bastante visual. Você consegue, por meio das cores e legendas, facilitar a sua leitura e o armazenamento de informações e também facilitar as suas anotações. Mas para isso, você vai precisar ter bastante marca-texto. E uma alternativa para a gente economizar as cores é selecionar o color code através das áreas do conhecimento. Eu, por exemplo, selecionei que natureza seria verde, exatas, rosa, humana seria laranja e linguagem vermelho. Assim fica bem mais fácil. Para deixar o seu caderno mais harmônico e organizado, é importante que ele tenha divisórias. Eu utilizo essas divisórias do caderno inteligente para dividir as matérias da minha faculdade. Vem duas transparentes e duas pretas. Elas são ótimas. No site também tem outras divisórias, inclusive de color code. Mas eu também trouxe algumas ideias de divisórias para você fazer na sua própria folha do caderno. Principalmente naqueles cadernos que tem mais de uma matéria, né? De 5, 10, 20 matérias. Então você pode fazer algumas divisórias bem divertidas, bem alegres para você dividir o seu caderno. Comecei com a matéria de português. Utilizei lápis de cor. Então eu fiz aí um mix de cores. Escrevi português. Fiz uma sombra com a própria caneta preta. Algumas bolinhas. Fiz também alguns detalhes com a própria caneta preta e os lápis de cor. Achei que ficou bem colorido, bem bonito. E ótimo para você dividir a sua matéria de português. E a próxima matéria foi geografia. Eu utilizei a brush pen preta. Foi bem mais fácil do que o lápis de cor. Fiz também um globo para representar a geografia. Dividi a palavra, assim, em três. Achei que ficou muito bacana dividir no caderno. Fiz também aí algumas imagens, assim, representando a geografia. E vocês podem fazer isso com todas as matérias. Eu fiz essas duas só para representar para vocês como que pode fazer uma divisória bem legal só com a folha do caderno. Agora eu vou mostrar na prática como que fica as anotações utilizando todas as dicas que eu dei nesse vídeo. Começando aí pelo título bem chamativo. Utilizei a brush pen e a caneta preta para fazer esse título. O subtítulo eu deixei bem destacado e diferente do corpo do texto. E para as anotações eu resolvi fazê-las em tópicos. Mas você pode utilizar vários métodos de anotação como o método Cornel que eu já mostrei aqui no canal. O legal é você pesquisar e testar vários métodos de anotação e escolher o ideal para você. Você também pode dividir a folha em duas partes para você economizar mais espaço e poder colocar mais informação no seu resumo e na sua anotação. Mas como essa era uma anotação bem breve, eu resolvi fazer em uma folha só. E quando eu erro, eu gosto de utilizar o corretivo em fita. Acho que ele é o melhor. E ficou assim as minhas anotações, pessoal. Eu achei que ficou muito lindo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo novo. Lembrando que somos parceiros do Caderno Inteligente. Então, se você gostou e quer adquirir um caderno lindo como esse, eu vou deixar o link na descrição e você consegue 10% de desconto com o meu cupom LARISA10. É isso. Beijão. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho